Nossa Senhora faz meia O novelo é lua cheia As meias são para Jesus O novelo é lua cheia As meias são para Jesus Quando a noite é escura e bela Diz-se lá na minha aldeia Quando a noite é escura e bela Diz-se lá na minha aldeia Que à janela de uma estrela Nossa Senhora faz meia Que à janela de uma estrela Nossa Senhora faz meia A rodar a dubadora Andam quatro anjinhos nus A rodar a dubadora Andam quatro anjinhos nus Prendendo Nossa Senhora Com linha branca de luz Prendendo Nossa Senhora Com linha branca de luz Jesus pequenino e loiro Na linha todo se aleia Jesus pequenino e loiro Jesus pequenino e loiro Na linha todo se aleia As quatro agulhas são doiro O novelo é lua cheia As quatro agulhas são doiro O novelo é lua cheia Dormem as coisas mais santas Só a Santa Mãe produz Dormem as coisas mais santas Só a Santa Mãe produz Faz serão até às tantas As meias são para Jesus Faz serão até às tantas As meias são para Jesus Obrigado, Rostro. Obrigado.